Mr. Best, por que o YouTube mais famoso do mundo foi criticado após pagar a cirurgia para mil pessoas? Mr. Best, por que o YouTube mais famoso do mundo foi criticado após pagar a cirurgia para mil pessoas? Mr. Best, o YouTube mais popular do mundo foi algo de crítica após anunciar em um vídeo ter financiado cirurgias de catarata para restaurar a visão de mil pessoas. O vídeo, que já tem mais de 71 milhões de visualizações, dividiu opiniões e chegou a ser chamado de pornografia beneficente. O YouTuber de 24 anos, cujo nome verdadeiro é Jimmy Donaldson, respondeu pelo Twitter as insinuações de que o vídeo foi feito apenas com fins lucrativos. Segundo ele, os vídeos do Mr. Best perderam, em média, 1,5 milhão de dólares no ano passado. Ele também comentou que o vídeo gerou conscientização. Mr. Best, que recentemente se tornou o YouTube mais popular do mundo com um canal com 131 milhões de assinantes, disse que inicialmente não esperava que tantas pessoas assistissem ao vídeo. À medida que o número de visualizações aumentava, surgiram dúvidas e preocupações sobre o custo e a falta de acesso a cirurgias oculares em algumas partes do mundo. Algumas pessoas também sugeriram que o influenciador rico não deveria ser usado para tentar resolver problemas mais amplos da sociedade e do sistema de saúde. Mas nem todo mundo concordou com as críticas. Ele também recebeu elogios pela iniciativa. Qualquer coisa que coloque evidências condições oculares tratáveis como catarata e forneça financiamento para que as pessoas se submetam às cirurgias para restaurar a visão devem ser bem-vindas, disse André Rodgersson, presidente da Federeção Nacional dos Cegos do Reino Unido, ao Neil Bellart, da BBC. Uma porta-voz de Sudsavos, instituição beneficente internacional, afirmou que eles ficaram animados a ouvir o tema da saúde ocular, sendo levado a um grande público. Um usuário do Twitter observou que o fato de essas pessoas terem necessitado de caridade para obter ajuda e evidencia o problema. Outro disse que pagar para mil pessoas cegas para serem submetidas a uma cirurgia ocular é algo bacana, mas usar esse ato de generosidade e conteúdo o transforma em um ato de pornografia de caridade deselegante e de mau gosto. O cirurgião Rangief Levinson, que trabalhou para Rester Beat, diz no ouvido que metade de todos os cegos do mundo são pessoas que precisam de uma cirurgia de 10 minutos. O YouTube é conhecido por vidros com grandes ofertas e prêmios em dinheiro, assim como trabalhos de caridade. Mr. Birx, por que o YouTube mais famoso do mundo foi criticado após pagar cirurgias para mil pessoas? Apesar da reação mista, o impacto da iniciativa do Mr. Birx naqueles que foram operados é visível. Achei que nunca mais deveria de novo, disse um paciente que trabalhava com cai como caixa, mas se viu obrigada a parar de trabalhar quando sua perda de visão tornou avançada. E parceiro, a partyla, se viu obrigada a começar a... ... ... E aí